Como é empreender e ser uma mulher empreendedora no Brasil? Eu, na verdade, como eu nasci, na verdade, no ambiente de empreendedorismo, especialmente empreendedorismo feminino, eu nunca vi isso como uma dificuldade muito grande. Na verdade, minha avó é empreendedora, minha mãe nem se fala, então, é uma pessoa de mercado conhecida. Então, como a gente nasce nesse ambiente já natural de desafios o tempo inteiro, de tentar opções diferentes de mercado, de se arriscar, tomar essas decisões não muito dentro do padrão do que é esperado, então, eu não vejo muita dificuldade. Mas é claro que empreender no Brasil tem sido cada vez mais difícil pela quantidade de obrigações que todas as empresas têm. Hoje, várias empresas novas, startups, não têm conseguido sobreviver muitos anos por conta justamente do começo e da quantidade de obrigações que as empresas possuem. Então, eu acredito que hoje no Brasil o que é mais difícil não é só a falta de oportunidade, que tem muita oportunidade para crescimento, mas as obrigações realmente, como os impostos, as multas, juros, etc., isso realmente dificulta muito quem está começando. Quem é mais difícil de lidar quando você está à frente de um projeto? São os homens que resistem a um comando da mulher ou são as mulheres que também não gostam de ser comandadas por uma mulher? Eu acho que homens e mulheres, quando são fortes, são fortes iguais. Acho que cada um tem, na verdade, um estilo diferente de lidar com uma situação complexa. Eu, na verdade, particularmente, não encontro muita resistência quando sou eu, na verdade, no trabalho. Não sei se eu sou uma dessas muito fortes que ninguém consegue, enfim, bater de frente, vamos dizer assim. Mas eu acho que tanto faz, na verdade. Acho que as mulheres, quando são fortes, são extremamente fortes. E, em discussões com homens, já vi muitas vezes já sobressaírem muito mais, assim como os homens também são muito. Mas acho que os homens ainda tomam um pouquinho mais de cuidado na hora de discutir com uma mulher no mundo corporativo pela questão mesmo da posição do homem, de ultrapassar algum tipo de limite, enfim. Mas acho que quando é forte, é forte. Você ser uma mulher dominante no ambiente, sendo uma mulher alfa, vamos dizer assim, é a mesma coisa que um macho alfa dentro de uma corporação. Mas, Nelson, nesse mercado de TI, ele não é um mercado extremamente machista? Eu não acho que ele é machista. Ele é predominantemente masculino. A maioria, realmente, das pessoas em tecnologia são homens. Isso vem desde o começo, na verdade, da formação acadêmica das pessoas, dos estudantes. A maioria, mesmo, das áreas de tecnologia ainda são os homens. Acho que, nas últimas médias que eu consegui acessar sobre isso, em torno de 70% já são homens. Então, já na base da carreira, já fica mais complicado, realmente, para as mulheres entrarem nesse universo. Então, não seja machista. Não vejo isso como machista. É um universo masculino. E o que é preciso fazer para que mais mulheres participem do mercado de TI, na sua opinião? Eu acho que, hoje, a participação tem sido muito maior, com certeza. O exemplo foi exatamente o evento que eu fui agora da Dell, onde tinham diversas executivas da Dell. Elas eram realmente no mercado de tecnologia ou tiveram uma formação específica em TI e vieram dentro dessa carreira ou estão em outras carreiras diferentes, como a área comercial, a área de marketing, dentro do universo de tecnologia. Acho que essa perspectiva também de que é só que há um universo machista também, isso tem quebrado um pouco porque as mulheres estão desbravando outros mercados, não estão muito mais receosas com algum tipo de crítica, alguma coisa assim. Então, eu acredito que, óbvio, também o interesse em graduações, em formações acadêmicas que já venham trilhando esse caminho para a tecnologia, acho que é importante elas tentarem algum tipo de trabalho dessa forma, ou, no decorrer da carreira, tentar realmente ingressar no trabalho de uma empresa específica de TI. Desse evento da Dell, você esteve lá, qual foi a lição que você teve? O que ficou mais marcante? O que ficou mais marcante para mim, quando eu fui para o evento da Dell, o quinto evento, e foi sediado, inclusive, em Austin, que é a cidade onde a Dell foi criada, foi que, na verdade, são todas mulheres comuns. Isso me chamou muita atenção, porque o evento, de certa forma, era um pouco informal, e nós tínhamos uma série de eventos fora do ambiente corporativo que eles criaram, nós tivemos um jogo de beisebol, nós tivemos um churrasco, e, realmente, o que me deixou intrigada é ver aquelas mulheres comuns mesmo, fora do ambiente corporativo, totalmente femininas, 100% femininas, e eu sempre me questionava quem são essas mulheres, e eu ficava curiosa para saber o que elas fizeram, de onde é que elas surgiram. Então, histórias fabulosas de mulheres que têm projeto de viagem para o espaço, empresas pioneiras nisso no mundo, mulheres que criaram metodologias de ensino completamente diferentes e revolucionárias na Europa, e que fazem um trabalho junto ao governo da Índia, até mesmo escritoras que nunca, por hipótese alguma, pensaram ter uma repercussão tão grande no mundo inteiro. Enfim, essa questão da simplicidade e de ser feminina mesmo. Você estava conversando comigo antes e você colocou que você se surpreendeu com a reação da CIO da Adele, que ela se colocou que da questão de ser forte, ser 100% forte o tempo todo. Por quê? Porque, na verdade, no começo da conferência, a gente teve uma palestra, que foi um workshop, junto também a gente teve que fazer uma série de exercícios com uma autora muito conhecida nos Estados Unidos, e também já tem um livro publicado aqui no Brasil, que se chama Brené Brown, e o livro se chama A Coragem de Ser Imperfeito. E o que ela trazia justamente foi que ela percebeu a necessidade de você ser vulnerável e se expor, na verdade, às suas próprias vontades, e que ser vulnerável significa ser muito corajoso. Então, isso dentro do universo de empreendedorismo é muito importante, porque ela traz uma dicotomia muito importante entre ser corajoso e estar confortável. Ou você é corajoso ou você está confortável. E quem é empreendedor nunca está confortável, sempre busca estar fora da zona de conforto justamente na busca do crescimento. Então, ela trouxe nesse workshop uma série de exercícios em que você identificava quais são os seus pontos de alavanca, o que te motivam mais, quais são os seus pontos de medo, ou o que te faz continuar em movimento, quais são os seus principais valores. E aí, no fechamento da nossa conferência, na nossa despedida, a CIO da Adele foi finalizar, na verdade, a nossa conversa, e ela resolveu trazer o que ela trouxe de respostas do questionário dela. E foi muito interessante, porque, quando ela entrou no palco, era uma pessoa extremamente poderosa, muito forte, e você via isso por ser justamente da posição das mulheres em tecnologia. E, quando ela começou a ler as respostas dela em que ela mencionou o primeiro divórcio, ela começou a chorar muito. E isso foi uma quebra, na verdade, na hora, porque as pessoas realmente viram o quanto é importante ser vulnerável. E ela trouxe exatamente todas as respostas dela, que eram respostas totalmente pessoais, confidenciais, e se abriu absolutamente. Então, todas as mulheres ali que estavam assistindo ficaram muito comovidas com a coragem dela. Na verdade, foi uma extrema coragem, tanto simplesmente pelo fato de ela estar naquele palco, encerrando a conferência, como ter assumido os seus lados mais sensíveis perante a todos. E foi uma super lição, foi uma lição muito importante. Você participou de que laboratórios? Qual foi o que mais te chamou a atenção? Aonde você quis trabalhar mais? Eu participei, principalmente, de dois laboratórios que eu achei mais interessantes. Um deles foi falando exatamente do mercado da América Latina para empreendedorismo. E, nesse mercado, aliás, nesse laboratório, participou a CEO e fundadora da Endeavor, a fundadora da Bodytech, da América Latina, e a Bel Peixe, que é uma empreendedora daqui do Brasil e também autora de alguns livros. Então, foi bem interessante, porque nós pudemos falar sobre a perspectiva desses mercados dentro da América Latina para pessoas de vários países que estavam participando deste laboratório. Então, um dos pontos principais que foi falado dentro exatamente do questionamento que você me falou sobre quais são, como que você é empreendedor dentro do Brasil, o que foi trazido muito pelas outras participantes também do laboratório, a quantidade de obrigações e questões políticas também para as nossas novas empresas. Então, esse foi um que foi bem interessante. E o outro que foi bem interessante também foi um que foi organizado pela Dell e pela Microsoft sobre cloud, sobre cloud computing, que é um dos maiores focos hoje da Global Web. Então, a Microsoft trouxe a sua perspectiva da nuvem junto a uma executiva específica de cloud, da Dell, dedicada à cloud, explicando quais são os tipos de nuvem, como que os empreendedores podem utilizar melhor da nuvem, tanto pequenos empreendedores como já empresas grandes e complexas, quais são os benefícios, quais são os custos, até mesmo nesse nível de discussão e quais são as grandes possibilidades dentro do mundo. Então, também foi um laboratório bem interessante, um pouco mais técnico, mais voltado para cloud, mas bastante prático, na verdade, para a vida de todos os empreendedores, as empreendedoras, aliás, que estavam na sala com a gente. Nesse processo, a gente trazendo um pouco para o que a Global Web está fazendo, vocês estão investindo muito em treinamento, vocês estão tentando especializar profissionais. Quem são esses profissionais que vocês estão buscando? Na verdade, na Global Web, nós temos um programa já muito extenso de formação de técnicos para atender, na verdade, as nossas diferentes especializações. Hoje, na Global Web, nós somos parceiros dos grandes players, realmente, de mercado, de tecnologia, então, nós somos formadores de pessoas. Para atender os nossos clientes, hoje, nossos projetos, nós precisamos de especialistas e que, muitas vezes, não estão prontos no mercado. Então, nós temos programas específicos para alguns projetos, projetos que demandem uma tecnologia que não tem pessoas formadas no mercado, ou alguma especialização, alguma certificação específica que é exigida pelo cliente para a gente poder atender à demanda. Então, nós temos treinamentos que são longos, até mesmo, processos de certificações longos que começam na primeira certificação de algum grande distribuidor, algum grande fornecedor nosso, até mesmo as grandes especializações em que nós temos, às vezes, um, dois profissionais no Brasil certificados e que eles estão aqui na empresa com a gente. Então, é um programa muito forte da área de recursos humanos com a parceria com a área técnica para que a gente sempre tenha esse grupo, esse pool de colaboradores extremamente atualizados e acompanhando o mercado de tecnologia. As mulheres estão interessadas? As funcionárias mulheres de TI estão participando desse centro de treinamento? Na área de tecnologia, especificamente, como eu te disse, nós temos poucas pessoas, poucas mulheres. É claro que todas que estão dentro do grupo de tecnologia participam ativamente dos processos de formação e, inclusive, a gente tende a dar uma atenção até maior, um foco maior para que elas possam atender às novas vagas de gerente de projeto, por exemplo. Hoje, nós temos mulheres que são gerentes de projeto dentro da empresa, o que é uma coisa difícil de se encontrar em empresas de tecnologia ainda. considerando o percentual que eu te falei de participação das mulheres. Então, isso é um exercício grande que nós fazemos aqui. Então, sim, elas participam, sim, certo? Vamos lá.